Sextou! E o decreto animal em homenagem a ele, Ale Oliveira, hoje é especial de la Cuepa del Mundo! Mas vamos nessa aqui, porque começou a Copa do Mundo, mas hoje eu só vou torcer pro meu canarinho. Porque eu não sou o urso polar russo, mas essa noite eu vou estar no quentinho. Afinal de contas, hoje você vai pular mais do que um canguru torcendo pra Austrália. Porque hoje a bola entra no ninho da coruja e a jiboia entra na toca aquecida. Então vem com o bonde da Copa do Mundo, com os falcões sauditas, o galo da França, o tigre branco da Coreia do Sul, os leões de Senegal. E por que não? O peru, eu e ele. Animália! Uh! Vamos à Espanha, diga-pica!